Música É uma dança sensual em Goiânia navegou Em Minas, onde o topo diz arrombou Porque você vai ver a sorpresa Mas é que o dia vai se juntar as suas papas Ah, 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 ah Eu sou você, minha filha Ah, é, oi, pai Minha filha, vou te abraçar Minha filha, minha filha, minha filha Minha filha, minha filha, minha filha Minha filha, minha filha, minha filha Ah não, me desculpe, é que... Música